Entre os vários tipos de árvores frutíferas existentes, o pessegueiro está entre aquelas que antes não eram produzidas em regiões de clima mais quente. Mas há seis anos, este produtor rural resolveu investir na produção. Eu comecei, na verdade, com uva. Não tinha nem noção de pêssego. Daí eu conheci o seu Dionísio e outras pessoas que cultivavam o pêssego e me incentivaram. Aí eu comecei com um pouquinho e fui gostando, sabe? Você vai pegando o gosto e tal. E eu achei que dava para dar um passo a mais e hoje eu estou gostando. Eu inverti. Hoje eu tenho mais pêssego do que uva. Pêssego não é uma fruta tipicamente brasileira. Ela é natural de climas mais frios. Mas com manejo correto, produção adequada, é possível ter um fruto de alta qualidade e muito saboroso, mesmo em lugares mais quentes. Este é o caso desta produção aqui em Campo Largo. Para pêssego, de maneira geral, a gente mantém um padrão. Em função de carga, a gente aumenta um pouco mais a adubação. Mas, normalmente, a gente usa a mesma adubação para todas as variedades. As plantações, os pomares recém-implantados, a gente trabalha um pouco mais com nitrogênio para que essa planta cresça e se forme. Depois que ela entra em produção, aí já muda um pouco. Trabalhamos mais com potássio e cálcio, fósforo. Este aqui é o pesco branco que nós temos aqui. Nós temos o do amarelo, que o do amarelo é mais doce do que o branco. Além do cuidado no plantio, vários outros fatores são importantes para se ter um fruto de qualidade. A escassez de chuva e a alta dos insumos interferem diretamente no produto final. Nessa época, que é o ano passado, nós já tínhamos colhido boa parte, estava praticamente na metade da colheita. E agora nós estamos em duas colhetinhas só por enquanto. Ele interferiu bastante com tudo que eu molhei. Se não tivesse molhado, ele tinha abortado tudo o fruto, porque ele não consegue segurar o fruto no galho, porque ele não tem água para subir para os pêssegos. A nossa grande dificuldade, na produção principalmente, é o custo de se produzir a fruta. Então ainda o consumidor, às vezes ele não entende, mas nós temos muita dificuldade com o preço dos insumos. Infelizmente nós dependemos de adubação, de um bom manejo, de todos os cuidados para a gente ter um produto bom, de qualidade, que ele satisfaça e que seja saudável. Então os produtos que a gente usa, por exemplo, a gente usa o cloreto de potássio. O ano passado nós pagávamos 90, 91, 95 reais a saca de 50 quilos. Hoje, esse ano, eu paguei 250 reais. E assim, consequentemente, outros adubos seguiram a mesma direção. Sem contar que a gente usa aqui trator para trabalhar, o óleo diesel, combustível para transporte, a mão de obra, ela encareceu mais. A comercialização direta para supermercados, sacolões e restaurantes é uma das estratégias adotadas pela produção para amenizar os impactos causados pela variação de preço dos insumos e do clima. Bom, tem a vantagem, na verdade, ela atinge três pontas, no caso, eu diria assim. Uma é para nós, que a gente consegue agregar um pouquinho mais de preço. Segundo, o comerciante que vai comercializar essa fruta, ele tem uma fruta de qualidade, fresquinha, colhida, como você viu que a gente está colhendo hoje e está entregando hoje. E quem vai se beneficiar lá na frente é o consumidor. Ele tem uma fruta de qualidade e fresquinha, sem passar por câmaras frias, perdendo sabor e tal. E aí E aí E aí E aí E aí